Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Porque, inclusive, eu tenho nessa um suicídio aqui. Eu tenho um vídeo no final, e se eu atrasar o início, já era o final. Então, nós vamos falar, então, dessa vez, sobre o iNotify. Quem já ouviu falar em iNotify? Ouviu falar? Levanta o braço. Quem usa? De alguma forma. Tá, tem um ali. Ok. iNotify é uma filtro do kernel, que é muito útil. Vocês vão ver. Cada um aí, eu tenho certeza que vai encontrar uma utilidade para isso. E pode ser usada até via shell script. Você, com certeza, é uma API, você pode chamar via libraries. Existem já comandos para shell, ou para ser chamado via appeal, etc. Esse é o sumário que nós vamos seguir. Tem alguns conceitos iniciais. Tem algumas demonstrações também. E vamos começar por um conceito muito importante, que é o conceito de iNode. O iNotify, ele atua sobre file systems. Então, file systems, geralmente, são regidos por iNodes. O que é iNode? Basicamente, o file system, como você formata um disco, você estabelece um file system naquele disco, naquele momento. Exemplo, um file system FAT32, NTFS, X3, X4, RIS, e assim vai. Esse file system, ele é composto por blocos. Tem dois posicionamentos. A área de controle e a área de dados. A área de dados é onde você coloca os dados. A área de controle é a área que controla esses dados. Todas as duas áreas possuem blocos. Só que os blocos da área de controle servem para controlar o conteúdo dos blocos da área de dados. E, por isso, esses blocos da área de controle recebem o nome específico de iNode. Que quer dizer Index Node, ou seja, Noinds. Então, os iNodes fazem parte da área de controle dos file systems. E eles contêm todos os dados sobre qualquer arquivo ou diretório. Exceto um dado. O nome. A única coisa que o iNode não sabe ou não controla sobre um arquivo ou um diretório é o nome daquele arquivo ou diretório. Isso é controlado pelos diretórios. São exemplos, então, de dados que nós poderemos encontrar nos iNodes. O tipo de objeto, ou seja, arquivo, diretório, link simbólico, e assim vai. O tamanho do objeto, em bytes lá. Permissões de acesso. MAC Times, que são os tempos de acesso dos arquivos. MAC é uma sigla que vem de Modify Access Change. Modify é justamente a data e a hora da última alteração do conteúdo do arquivo. Access, a data e a hora do último acesso. E Change, a data e a hora de alteração do metadado do arquivo. Metadado é quando vocês fazem ls-l, vem aquele negócio todo. Vem nome, data, tamanho, permissões. Aquilo são os metadados. Então, Change controla isso. Enquanto Modify controla o conteúdo. Lá também no iNode nós vamos encontrar os setores de discos que são ocupados pelo objeto em questão. e outros dados ainda. Diretório. O que são diretórios? Diretórios são arquivos. A gente tem a pseudo-ideia de que diretório é tipo um chiqueirinho. Os arquivos estão todos aqui nesse cantinho. Não, eles não estão todos ali naquele cantinho. Eles estão espalhados pelo disco, pela superfície do disco. E o diretório é nada mais, nada menos do que um arquivo que contém uma relação de outros arquivos ou diretórios. Então, o que é colocar um arquivo dentro de um diretório? É ir naquele, vamos chamar assim grosseiramente, TXT e escrever o nome do arquivo ali. Quer passar para outro diretório? Risca daqui e escreve no outro. Então, diretório, na verdade, é um arquivo com utilização especial. Quando você tem um inode, todos os inodes são numerados. Tem um inode de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sistemas só trabalham com números. Você não tem o usuário Heriberto, você tem o usuário número mil. Você não tem um Apache rodando, você tem o processo número 3450. Você não tem o arquivo teste, você tem o arquivo cujo inode controlador, é o 15, então, aquele é o arquivo 15. O diretório, ele contém o nome do arquivo associado ao número do inode. Essa associação, tecnicamente, se chama heartlink, que vocês com certeza já ouviram falar. Então, um arquivo pode ter vários nomes. É só você dizer, o inode número 15 chama teste, chama também mesa, chama também cadeira. E aí, se vocês fizerem o ls menos l, vocês vão ver que tem uma coluna que tem um numerozinho, um, 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 três, um, 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 aquilo é a quantidade de hardlinks que o arquivo tem, ou seja, a quantidade de nomes que o inode tem dentro do diretório. Bom, os nomes, então, são abstrações, eles são utilizados apenas por seres humanos. Novamente ressaltando, cada arquivo possui um inode numerado que o controla. E pode ser até que haja mais de um inode controlando determinado arquivo, porque, às vezes, há tanta informação para ele controlar sobre aquele arquivo que não cabe no único inode, mas vale o primeiro inode, o número dele. O número dele era 1.500, o próximo 1.501, 1.502. Aquele é o arquivo 1.500. Em resumo, vocês podem ver aqui como essa coisa toda acontece. O diretório é um arquivo, dentro dele, você vai ter um nome associado a um inode, no caso do arquivo teste, você tem um inode 532.455. O nome técnico dessa associação é hardlink. Então, vocês acabam de ver o que é um diretório, à direita tem um inode. Então, vocês veem que o inode, ele tem um número dentro dele, diz o tipo, tamanho, permissão de acesso, dono, grupo, o MacTime, setores ocupados, etc. A única informação que não tem ali é o nome do arquivo. Esse nome está lá no diretório. Então, diretório é uma abstração. Ou seja, quem é que sabe qualquer coisa sobre um arquivo? Inode. E o que é o diretório? Uma espécie de DNS para seres humanos e sistemas operacionais. Eu falo teste, sistema operacional vai lá no diretório e pergunta, quem é teste? Ele retorna. Teste é 532.455. E aí o sistema segue com esse número, a partir de agora, e abandona o nome. Ok? E como eu faço um arquivo não existir? Só curiosidade. Retiro do diretório. Retiro o hardlink. Ele passa a não existir nesse momento. Ou seja, ele não está alocado. Quanto ao iNotify. O que é o iNotify? Que quer dizer inode notify. Em resumo, adiantando o filme, o iNotify, ele verifica alterações nos inodes. Com isso, ele consegue ver, dentre outras coisas, um arquivo sendo criado, um arquivo sendo deletado, um arquivo sendo movido, um arquivo sendo acessado. Então, o iNotify monitora isso. Isso está dentro do kernel. Ele faz parte do kernel Linux desde a versão 2.6.1.3. Todo sistema operacional, inclusive as coisas que não são sistemas operacionais, exemplo, o Windows, por exemplo, eles também trabalham com alguma tecnologia desse tipo. A diferença é que a nossa funciona. Bom, ele pode, o iNotify, monitorar inodes de arquivos e diretórios, porque o diretório é um arquivo também. E, quando o iNotify monitora diretórios, ele observa o próprio diretório e o seu conteúdo. Então, ele pode observar os dois, se você quiser. E o kernel Linux, ele provê uma API de fácil utilização para a chamada por parte de programas. Então, dá para dizer grosseiramente que chega a ser quase um assistant call e essa API provê isso daí. E aí, também adiantando um pouco o filme, qual é a grande vantagem do iNotify? Que aí a gente vai, daqui a pouco, ver muitos exemplos aqui. A grande vantagem é que o kernel tem que saber o que está acontecendo com o file system, obrigatoriamente. Se ele tem que estar o tempo todo ligado nisso, você não precisa de um segundo programa em algumas operações, também ligado nisso, fazendo lá uma pancada de chamadas de I.O., overhead no seu sistema e tudo mais. Então, o kernel, se você quiser, simplesmente via iNotify, ele te avisa. Ó, tal coisa aconteceu com tal arquivo. Ele já está olhando isso. E é lógico que o kernel é otimizado para fazer isso sem consumir muito. Então, um exemplo real. A identificação de mudanças em diretórios por parte de gerenciadores de arquivos. Absolutamente ninguém que use sistema operacional, seja qual for ele, pensa o que passa nos bastidores do inter-processo, do inter-programas. Mas eu vou mostrar aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. Vejam só essa situação aqui. Eu tenho aqui um Dolfan. Para quem não conhece o Dolfan, ele é o gerenciador padrão de arquivos do KDE. Eu uso o KDE, isso é um problema meu. Não uso o gnome, então. Vamos lá. Eu estou dentro do diretório TMP1. Ok? Olha só o que eu vou fazer. Tentem imaginar isso. Acho que vocês nunca pensaram nisso que eu vou fazer aqui agora. Vocês concordam? Eu tenho aqui um console aberto e um Dolfan aberto. Vocês concordam que são dois processos diferentes? Totalmente diferentes. A locação de memória é diferente. E tudo mais. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar. E aquele ali, o Dolfan, está mostrando o TMP1. Eu vou copiar uma figura que eu tenho aqui. Lá para o TMP1. Eu vou dizer o já. Observem. Já. Olha o Dolfan. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que o Dolfan ficou sabendo que isso aconteceu? I-Notify. Ele foi avisado. Ele nem correu atrás disso. Ele foi avisado pelo kernel que houve uma mudança no file system. Então, ele usa I-Notify. Propriedade do kernel. É isso o I-Notify. E com isso, você faz maravilhas. Então, também você pode fazer isso aqui, obviamente. Esse é o âmago da coisa. É nesse objetivo, utilização plena desse tipo de recurso, que a gente nunca parou para pensar que isso existe, que a gente quer aproveitar ao máximo aqui agora. Então, o tipo de evento I-Notify. O I-Notify, dentro do kernel, ele consegue observar, notificar os seguintes eventos em arquivos ou diretórios. Isso aí está na manpage level 7 do I-Notify. Em access, ele diz se um arquivo ou diretório foi acessado. Tem umas observações de mais asterisco, que vocês podem ver lá embaixo o que significa, mas, efetivamente, ele trata se um arquivo ou diretório foi acessado. Em atrib, ele diz se algum metadado foi acessado. Eu já expliquei, mas só para exemplificar de novo, o metadado é isso aqui. Ls menos L. Isso que vocês estão vendo são os metadados. Então, se houver uma mudança no tamanho, no dono, na permissão, essa coisa toda, você vai ficar sabendo. Aquele número 1 lá é a quantidade de nomes em diretório que existe para o I-Node. Ah, e qual é o I-Node desse 1SH? É só vocês botarem um I na jogada que quer dizer I-Node. Muitos nunca viram isso. E você lá na frente tem o número do I-Node. Bom, ele consegue também notificar ações de close. Existem dois closes, close right e close no right. O que é isso? É porque aqui nós estamos lidando com o file system, que é um elemento finalístico. Quem é programador tem que entender isso. É diferente de open. Para a gente aqui, open é open e acabou. Programador, não. Eu tenho open write. Open read, não é mesmo? O problema é que quando você abre um arquivo para escrever, você abre habilitando para receber escrita, certo? Você precisa escrever para fechar? Não, você pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, quem garante que um arquivo que foi aberto para escrita recebeu escrita? O fechamento. Porque na hora do fechamento, ele sabe se houve modificação de conteúdo ou não. Então, open, para a gente, não interessa tanto. O que interessa para a gente, ao observar em eventos de file system, apesar de existir o open do programador lá, é o close, que o close pode ser o write, caso ele esteja fechando e tenha existido alteração de conteúdo, e o no write, que no caso não houve nenhuma alteração. No caso do arquivo não existir, ou do diretório não existir, nós vamos ter o win create. Então, nós vamos ter uma notificação que foi criado um novo arquivo, foi criado um novo diretório. O win delete é quando um determinado arquivo é deletado em um diretório observado. Eu estou observando o diretório, deleto um arquivo lá dentro, ou outro diretório que está lá dentro, eu recebo um evento delete. Tem uma pequena diferença, que vocês vão começar a ver o nome itself, que é quando eu tenho um delete itself. Isso ocorre, o itself é quando a ação ocorre no elemento observado. Então, o delete, eu estou observando o conteúdo de um diretório e algo do seu conteúdo foi deletado. No itself, ele foi deletado. O cara que eu estou observando. Então, tem essas duas nuances. No inModify, você vai ter arquivo de diretório e quando o seu conteúdo for modificado, esse modify é o M do MacTime, você vai ficar sabendo. O inMoveSelf é quando o elemento observado foi movido. Agora, se nós estamos observando um diretório inteiro e o que está dentro dele foi movido, é diferente. A gente tem que saber de onde foi movido para onde. Então, a gente tem o inMoveFrom para o inMoveTo. Ele vai te dizer de onde para onde foi movido. Você tem também o resumo disso aí, que alguns implementam, que é o inMove. Não interessa de onde para onde. Apenas está sendo movido e não é o observado. O observado é sempre o self. Em Open, o arquivo foi aberto, mas aí a gente só sabe que foi aberto, mais nada. O que importa é na hora do fechamento se houve escrito ou não. Tem algumas macros das quais eu destaco aqui. Não todas, mas eu destaco. InAllEvents. Então, você equivale a tudo que nós vimos. Qualquer coisa daquelas que nós vimos aconteceu, essa macro engloba. A inMove, que eu acabei de falar, ele engloba o inMoveDeFrom e o inMoveDeTrue. E o inClose, ele pega tanto o closeRight quanto o closeNoRight. E tem também situações especiais, não estão todas aqui, apenas as mais interessantes, que é o ignored, que é quando você quer ignorar algum evento. Ah, se tal coisa acontecer com tal arquivo e essa coisa for acesso, ignora, não reporta. E você tem o isDir, ou seja, em inglês, é um diretório. Sempre que uma ação está ocorrendo em um diretório, por exemplo, mover, mas é um diretório, vai aparecer o moved, mas vai aparecer também o isDir. marcando que aquilo é um diretório. Esses são os eventos mais comuns de iNotify. E agora a gente pode ver algumas aplicações úteis do iNotify, que é o seguinte. A gente pode usar para backup instantâneo de arquivos, sempre que os mesmos forem alterados. Então, alguém aqui deve ter esse problema. Alguém aqui, com certeza, usa R-Sync com um Chrome a cada 10 minutos para fazer uma determinada cópia de uma aplicação crítica. Quem aqui tem essa situação ou já teve? Levanta o braço só para saber. Olha aí. Seus problemas acabaram. Você não vai precisar, a cada 10 minutos, ficar olhando. O que vai acontecer? Bom, se no segundo momento, se no segundo minuto aconteceu uma modificação, você ainda tem que esperar oito minutos para fazer a sua cópia crítica, sendo que nesses oito minutos tudo pode acontecer. O mundo pode acabar nesses oito minutos. E você não fez sua cópia. Aí, para que eu queria uma cópia depois do fim do mundo? Depois do fim do mundo você vai saber. Mas, voltando à situação mais normal, você pode ter uma ruptura de sistema nesses oito minutos de espera. Ou, pior ainda, como muitos devem ter, a cada um minuto roda um Chrome para ver o que foi modificado, aí entra um R-Sync calculando o hash de tudo quanto é arquivo, mandando uma mensagem de rede para o outro lado, aí começa aquele troço louco, sim, aque, aque, push e não sei o quê. Então, você tem utilização de recursos computacionais, utilização de banda de rede e tudo mais, para no final chegar à seguinte conclusão. Nada foi modificado nesse último minuto. Com a iNotify, você vai saber que aquele arquivo foi modificado naquele exato momento, e é necessário passá-lo para o outro lado com R-Sync. Isso pode acontecer, vejam só, apenas uma vez naquele dia. Sendo que, antigamente, você olhava a cada minuto se aquilo aconteceu. Imagine um servidor crítico com uma demanda extraordinária, ainda tendo que fazer isso. Daqui a pouco, você tem uma kill de Chrome, um esperando o outro. remoção de dumps de banco de dados, imediatamente após o backup para um servidor específico. Vai você lá, faz um dump de um banco de dados. O que é um dump do banco de dados? Se você não usar GPG, essa coisa toda, que é o que a galera geralmente não faz, é você ter todos os seus dados dentro de um arquivão aberto, sem senha, sem nada. E se alguém entra na máquina agora? Invade, sei lá, o quê? Aí você está esperando fazer o backup, mas eu não sei quanto tempo vai durar o backup, que hoje o dump no meu banco tem um mega, amanhã tem um giga, depois de amanhã tem meio tera. E daqui a quatro dias tem dois gigas de novo, é variável, então eu tenho que dar uma janela de uma hora e meia para depois ir lá e deletar. Não. Quando der o close no write, que só foi leitura, você sabe que acabou a leitura daquele arquivo para passar para o outro lado. Naquele momento você deleta. Então ocorreu no write, deleta. É um exemplo. Bom, a criação de um sistema, isso aqui eu fiz, DHCP primário e secundário. É o sonho do SIS Admin, do administrador de rede também, do Net Admin. O DHCP secundário. Até existe aí um sistema de DHCP secundário que a ISC DHCP proporciona, mas falta uma coisinha, a sincronização das tabelas do DHCP. Então, mudando o DHCP aqui, salvei, que nem o Bind, que nem o DNS, tem que sincronizar do outro lado. Pronto, é só você observar mudanças no arquivo, e quando houver, R5 ir para o outro lado no mesmo instante, e do outro lado, outro iNotify olhando, porque ele tem que saber, o daqui tem que saber que houve mudança para passar para o outro lado, e o outro lado tem que saber que chegou lá alguma coisa nova, para ele dar restart no serviço, ou reload, e ler a nova tabela. Agora você tem a redundância, ou o DHCP primário e secundário, que nem o DNS. É o sonho de muita gente. Criação de um sistema inteligente de repositório local Debian para pacotes personalizados, também servindo para outras distribuições. Quem mexe com pacotes e tem o seu próprio repositório, gostaria de que, quando um pacote chegasse lá no seu repositório, houvesse o processamento automático daquele pacote no mesmo instante, talvez alguém tenha essa situação, eu tenho, e não via cron a cada 10 minutos de novo. Pronto. É só você observar a chegada. E é assim que o Debian faz. Existe uma aplicação só para isso, que depois vocês vão ver. Então, ok, os repositórios oficiais do Debian usam a iNotify para detectar a chegada de novos pacotes e processá-los. Você também pode observar ações de programas sobre o File System, podendo atuar como um debug ou verificador de segurança. Já estive em uma situação em que um determinado programa não rodava mais nem por reza braba. E aí não tinha log, esse bicho. Parecia que ele estava tentando... Essas coisas mal feitas que tem por aí, às vezes você não consegue debugar. Parecia que ele estava tentando, ao instinto dizia que ele estava tentando acessar uma library que ele não encontrava, também não retornava o erro da library, ele silenciava. No código-fonte era impossível ver o que estava acontecendo, que o cara começava com o mesmo arquivo de código-fonte, ele começava com C, passava por Java e terminava com BASIC lá atrás. Bom, e aí? Não dava para usar strace, ele não dizia nada. O que eu fiz? Eu acho que esse cara está chamando alguma coisa de USR. iNotify USR recursivamente. Agora vamos executar esse programa. Eu vi direitinho quem ele queria chamar e não conseguia. É um exemplo. O que trouxe vocês aqui, porque eu botei o nome segurança para vocês virem aqui, além dos meus amigos que vieram porque eu implorei para encher o auditório, vocês vieram também. Então, há uma possibilidade, observação de invasões em redes de computadores. Eu vou demonstrar isso aqui daqui a pouco, obtendo alertas em tempo real, caso alguma coisa, por exemplo, no seu servidor web, e isso compreende outros servidores, mail, DNS, que seja, mas vamos falar mais de web, que é mais terreno a gente visualizar, sofra algum tipo de alteração pós-intrusão. Isso eu vou demonstrar. Há centenas de outras possibilidades. E aí, para vocês verem ao vivo e a cores, eu vou mostrar iWatch, e vou citar outros depois, mas iWatch eu gosto muito. No Debian eu mantenho ele, por exemplo, eu adoro ele, acho muito simples, muito tranquilo. Então, o iWatch é um exemplo de implementação de iNotify, e ele é feito em Perl, e implementa o iNotify por intermédio da LibLinux, iNotify 2 Perl. Então, já temos uma library aí, para Perl, que faz o contato com a API do kernel. No Debian e derivados, pode ser instalado facilmente com a ptget install iWatch. Na manpage dele tem muitos exemplos de utilização, e tudo mais. E ele pode ser executado de duas formas, em linha de comando, que vai te dar foreground, ou como o daemon, que vai te dar background, além de estar o tempo todo funcionando, com todo o suporte de sistema e tudo mais, com logs e tudo. Ele pode atuar recursivamente, e uma coisa que eu sempre recomendo, para quem é iniciante, é a linha iWatch-Z. Menuz-Z é o evento que você vai observar, e no caso aqui está setado, all events, que ele vai reagir a qualquer evento, em cima do objeto que você esteja monitorando, exemplo, um diretório. Ele pode ser utilizado para observar e aprender sobre eventos. Então, é basicamente isso daqui. Reparem. Deixa eu encurtar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no... Não vou nem no TMP. É, vamos. Vamos. Porque, inclusive, eu reduzo o prompt de tamanho. Vamos para a raiz. Eu vou fazer aqui. iWatch-Z. All events. E eu vou monitorar o TMP. Como eu não botei menos R, ele não é recursivo. Ele vai olhar a raiz do TMP. Então, nós estamos olhando aqui a raiz do TMP. Está monitorando. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um arquivo vazio no TMP, chamando ele de teste. Então, já. Lindo, não é? Estão emocionados? Estão, não é? Olha só. Então, o que ele fez para criar esse arquivo? Como nós estamos monitorando todos os eventos, vocês podem ver que ele realizou uma chamada da API do kernel para inCreate. E depois ele fez um open. Não se sabe para quê. Porque a gente só vai saber especificamente no final. E como entrou conteúdo no arquivo, ele fez um inCloseWrite. Então, esses são os eventos que ocorreram de kernel. Esses eventos podem ser monitorados pelo iWatch. Agora que você aprendeu como funciona, você fala assim, eu quero, quando alguma coisa for criada na raiz do TMP, que ele me reporte. Olhando aqui, a melhor coisa que eu posso monitorar é CloseWrite. Porque open pode ser para vários casos, CloseWrite, NoWrite, etc. Mas o write é quando escreve lá dentro. Então, eu vou monitorar. Aí o teu evento, agora sai o eventos, e passa a ser o CloseWrite. E aí você monitora isso. E você pode continuar essa linha de comando com menos C, por exemplo, dizendo, olha, caso eu esteja monitorando CloseWrite dentro do TMP, e isso ocorra, execute o comando tal. Aí vem a festa. Você pode executar script, você pode executar comando direto, você pode fazer o que você quiser, baseado em um evento de file system. Simples. Vocês usam isso todo dia sem saber. Agora podem aproveitar. O iWatch possui dois importantes conjuntos de eventos para uso especial. Um deles é o Default. Se você não falar qual é o evento que você quer, ele vai tratar como Default. O que é o Default? O Default é justamente CloseWrite, Create, Delete, Move, DeleteSelf e MoveSelf. Ele monitora tudo isso por Default. E All Events, vocês já acabaram de ver aqui na demonstração o que faz. Exemplos aqui de linha de comando. A primeira linha de comando, iWatch barra TMP, simplesmente ela vai monitorar o diretório TMP sem recursividade, porque não tem o menos R ali, e monitorando os eventos Default. Pronto. A segunda linha de comando, como vocês podem ver, ele já vai monitorar recursivamente, porque tem o menos R, e, como não foi dito qual é o evento, de novo ele vai monitorar o Default. E se algum dos Defaults ocorrer, onde? Barra BIM. Está lá no final do comando. Aquilo não é uma nova linha, aqui não coube na linha. Barra BIM. Então, se alguma coisa ocorrer dentro do barra BIM, recursivamente, e essa coisa for Default, que é o que já vimos que é o Default lá, ele vai executar esse C menos C é de Command, ele vai executar um W, seguindo de um PS menos EF, e vai submeter isso daí a um comando Mail, ou seja, esse W e esse PS menos EF vai ser o Body, o corpo do e-mail, e vai submeter ao comando Mail, que vai usar como Subject, um percentual F foi alterado. Percentual F é uma das strings, das seis strings, que é fornecida pelo iWatch para você. E percentual F quer dizer o nome do arquivo. Então, digamos que eu estou monitorando recursivamente o barra BIM, e é feita uma modificação no LS, ele vai dizer assim, assunto do e-mail que vai chegar para você, em tempo real, isso é importante, em tempo real, barra BIM barra LS foi alterado, e lá dentro do corpo do e-mail vai ter, todos os usuários que estavam logados naquele momento com W, e todos os processos que estavam rodando com PS menos EF. Então, esse é um exemplo mais completo de utilização de linha de comando. No entanto, você pode utilizar isso aí como DIMON, em background, como eu já falei. E aí, no caso do background, é o arquivo de configuração. O bacana do arquivo de configuração é que ele é perpétuo, você pode ter vários eventos sendo monitorados ao mesmo tempo, vários objetos sendo monitorados de forma diferente ao mesmo tempo. Então, você pode ter monitoramentos mais complexos. Então, a seguir, eu vou mostrar um exemplo simples de arquivo de configuração. Está aí. Tem um preâmbulo. O arquivo de configuração, como vocês conseguem ver aí facilmente, é em XML. Não tem grandes problemas para qualquer pessoa escrever isso daí. Apenas tem que seguir a sintaxe certinha. Ele tem um preâmbulo lá do XML dele mesmo. Esse iWatch.dtd que ele está falando aí é simplesmente a especificação, lá do iWatch, do que pode ter dentro do arquivo de configuração. Mas aqui tem o config, preâmbulo config, lá no final, então, todo mundo já sacou que tem que ter um fechamento config. Isso é normal, porque houve abertura, tem que fechar. E no meio desses dois configs, você vai ter a configuração. Guardemail. Esse aí é o e-mail do sistema. Quando você receber um e-mail do sistema dizendo, ó, tal coisa aconteceu, esse e-mail, root.example.com que vocês estão vendo, é o from do e-mail. Da onde veio. E o name, logicamente, é o nome do robô que está enviando para você a informação. Então, aqui você tem o nome e o e-mail do robô, e o e-mail do sander. Aí, vem a coisa bacana, o iWatch List, que abre e fecha também lá embaixo. A iWatch List, como o nome propõe, é a lista do que será observado. Então, você pode ter diversos watch lists. Você pode observar diversos objetos, diversas ações de file system ao mesmo tempo. Então, nesse watch list, que está muito simples, somente para uma demonstração, tem watch lists, na própria manpage tem um extremamente complexo. Você vai ver o título do monitoramento que ele está fazendo, ele vai usar esse título aí, inclusive, como informação. O contact point, e-mail, é o e-mail para onde eu vou enviar a informação quando algum evento ocorrer. Então, nesse caso aí, está sendo enviado para someone.example.com e o nome do destinatário é admin. E agora, o que eu quero monitorar? Primeiro, eu não vou fazer um monitoramento recursivo, eu vou fazer um single. Single vai monitorar aquele elemento específico e pronto. Senão, eu colocaria aqui um recursive, para monitorar recursivamente. O que ele vai monitorar? O etc.shadow. E o que ele vai monitorar nesse etc.shadow? O quê? Default. Muito bem, default. Então, qualquer ação default que ocorrer especificamente em etc.shadow, ele vai mandar um e-mail de root.example.com para someone.example.com em tempo real. Isso é muito importante. Por exemplo, em sistemas de firewall. Reportando isso daí. Esse é um exemplo simples de configuração XML do iWatch. Então, possibilidades. Como eu já falei, vários blocos iWatch monitorando diversas situações ao mesmo tempo. O uso de scripts externos, porque você pode dizer que ele vai fazer uma determinada ação. Ele é que manda e-mail, mas ele também executa comandos. Então, você pode dizer, além de mandar o e-mail, ou não mande o e-mail, você pode colocar lá que a informação de e-mail não será enviada, que é o alert. Alert. Naquela mesma linha que tem o e-mail, você pode escrever assim. Aliás, a linha que tem a regra, pode escrever assim. Alert.goal.off. Aí você não vai ter envio por e-mail. Você pode chamar scripts em Shell, Peel, pequenas rotinas em C, C++, sei lá o quê. Essa ação, essa rotina vai ser executada após o evento especificado. E você pode usar comandos, tipo mail, acabei de usar para você enviar um e-mail mais completo, porque ele sozinho envia o e-mail, não precisava daquele comando mail. Mas com aquele comando mail, eu posso estabelecer um subject, posso estabelecer um carbon copy, por exemplo. Eu posso usar comandos tipo send xmpp, que eu uso muito isso na minha rede, que vai lhe enviar mensagens jabber, em tempo real. Então, tal máquina aconteceu tal coisa estranha. Na hora, pipoca no teu jabber, na tua tela, uma mensagem do seu servidor. Você pode usar iosop, que manda mensagens de WhatsApp, por exemplo, e aí você está lá tranquilamente, uma hora da manhã, e de repente, que felicidade, meu servidor acaba de me avisar que eu estou sendo invadido. Esse deve ser o momento mais feliz de um net admin, considerando que a maioria das invasões, dependendo do nível de conhecimento do cara que faz a segurança, você nunca ficará sabendo. Então, quando você chega no seu trabalho, por exemplo, você deveria saber antes, mas digamos que você chegou no seu trabalho, e a sua página principal da sua empresa está totalmente pichada, trocada, foi feito um defacement, colocaram uma figura lá horrenda, dizendo, eu te invadi, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Agradecer a Deus, porque o invasor deixou você saber que ele esteve lá. Coisa de iniciantes. Porque se é um cara que vive disso, você nunca ficará sabendo. Então, aí entra o uso de verificador com integridade. Foi um impacto, essa frase. Eu senti que vocês ficaram estarrecidos. Podem respirar, eu espero. Então, ele pode ser utilizado em sistemas de firewall como verificador de integridade. Sistemas de firewall, eles possuem vários elementos, como, por exemplo, filtro de pacotes e estados, proxy, DS, PS, etc. E um elemento que pouca gente conhece. Verificadores de integridade. Que é o cara que vai dizer assim, mudou alguma coisa no seu file system. Você sabia? Os verificadores de integridade observam se houve alterações indesejadas no file system. E aí é que vem o problema. A maioria dos verificadores de integridade que existe, a grande maioria, usa o tradicional método hash. Ou seja, de tempos em tempos, a cada uma hora, calcula o hash de todos os arquivos e, havendo alguma diferença em algum hash, ele te avisa. Imagina, há uma invasão agora, daqui a uma hora ele vai calcular. E se ele estiver vivo ainda? Isso se o invasor não tirou do alto o sistema de integridade. Daqui a uma hora ele vai calcular. Ele vai fazer, desculpem, não tem uma grandeza maior para eu falar, então vou ter que falar essa grandeza. Ele vai fazer um alverde do cacete no seu sistema. Para calcular MD5 ou SHA-1, ou o que for, de cada arquivo, tudo de novo a cada uma hora, dando um I.O. Que vai ser assim, vai virar uma discoteca, vai acender luzes no seu espaço lá de servidores, que vai iluminar tudo o tempo todo e não apaga as luzes de HD ele calculando. E ele ainda pode perder a oportunidade. Se a gente usar um verificador de integridade baseado em iNotify, você vai saber em tempo real, sem calcular hash. foi modificado o seu file system. Alguém injetou um arquivo aqui uma da manhã. E na hora vai tocar o seu telefone, ou sei lá o quê, e você vai ficar sabendo. Para vocês terem a plena consciência do que eu estou falando, olha aí, já aconteceram coisas lá no TMP. Vocês sabem que o TMP, o sistema vai usando aos poucos. Eu vou demonstrar isso aqui agora para vocês. Essa é a situação típica. Você tem um servidor e um cliente. Então, nós estamos em duas máquinas diferentes. Nesse servidor, você tem um web rodando, um Apache rodando, e você tem esses arquivos em PHP e HTML presentes. São apenas quatro arquivos. Isso aí está sendo servido na web. e é um formulário simples, ou pode ser algo complexo, pior ainda, que dá mais possibilidade de invasão, mas ele verifica se uma URL está ok. Você simplesmente digita a sua URL, ela pode ser, inclusive, completa, e manda verificar e ele vai te retornar. Site ok. Ele acabou de verificar na internet se está tudo bem. E vamos à outra URL aqui. E o nosso site está ok. O problema... Então, lá os quatro arquivos. Aqui é uma falha de segurança nesse sistema, nesse PHP. PHP e Java, linguagem do diabo, faz o que quer na máquina, se mal programado. Olha o que você pode fazer. Descobriu-se que há uma variável page, que você pode dar um endereço, e quando ele processa a variável para fazer determinado processamento interno, na verdade, colocando a URL, ele vai fazer download desse exploit PHP para dentro do seu diretório de páginas. Ele checa o site, te dá ok, mas olha o que tem lá dentro agora. Exploit PHP, download externo. Que agora eu, atacante, posso chamar via linha de comando, e simplesmente ele tem aquele PHP version lá dentro, dizendo tudo que está instalado na máquina, mas ele podia ter coisa muito pior, ele podia estar abrindo uma backdoor, por exemplo, e assim vai. Ou seja, há uma falha de programação, falta de verificação, de crítica, e essa coisa toda, e foi possível fazer isso. Notem, ninguém ficou sabendo disso. Acontece direto, ninguém ficou sabendo. Agora, nós temos aqui um iWatch rodando, que vai rodar em formato de DIMON, e aqui está o XML dele. É um XML simples, que o que interessa aqui, que ele vai fazer uma verificação de integridade do servidor web, ele, qualquer coisa que acontecer, ele vai mandar um e-mail para heriberto, arroba heriberto.br, e ele vai atuar recursivamente. Uma outra coisa que ele tem, ele está olhando para o VAR WWHTML, ele tem um send de XMPP atuando também, então, além do e-mail, vai ser mandado também uma mensagem de Jabber. E o Jabber está ligado aqui na máquina do cliente. Então, só para vocês verem o Jabber atuando, eu tenho aí uma mensagem, texto de envio XMPP, e eu vou usar o send de XMPP para enviar essa mensagem, usando inclusive TLS, criptografia, tem um certificado aí no servidor e tudo. Enviou, ah lá, abriu a janela, veio do servidor web, teste de envio de mensagem, apareceu lá no meu cliente. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar o iNotify no ar. Ele não estava rodando. Vamos dar um start nele. O nosso famoso se estendi. Vamos de novo fazer a nossa maratona de ataques. Vocês podem ver que não existe aquele arquivo, ele já foi apagado, deletado. Nós vamos checar o Debian. Ok. Vamos checar então o Heriberto ProBR. Ok. E agora nós vamos fazer o nosso ataque. Ocorreu, mas olha lá, no tempo real em que ele ocorreu, eu recebi uma notificação. Dizendo o iWatch, dizendo o que aconteceu. Que foi criado o arquivo exploit, ele foi fechado com write, ou seja, agora ele existe. Tudo bem, eu fui invadido. Tudo bem, mas eu fiquei sabendo. Isso é o mais importante. Está lá dentro o arquivo. E se eu der uma olhada no log e syslog, ele também loga. Porque é uma propriedade do iNotify, então está lá no syslog o que aconteceu. Foi fechado logo após a sua escrita, e o que aconteceu foi um close write, escrita. Está bem notificado, então. E inclusive foi executado lá o sendxmpp. Então isso entra no syslog. E enviado o e-mail também para Heriberto, porque já estava lá como default. Então esse é um exemplo prático das coisas acontecendo. Vejam isso. Isso aqui é um exemplo real. Eu sempre consigo esse exemplo. Eu vou lá, pesquiso e consigo. Eu vou lá no Zony H sempre, pego lá, ele me dá 50 páginas de defacement. Para quem não conhece Zony H, muitos devem conhecer aqui. Quem conhece Zony H? Levanta o braço. Tudo gente do mal. Fazendo besteira na internet. Não, eu ouvi falar. Isso foi um amigo meu que me contou, ele me deu as telas e tudo mais. Mas o João Paulo conhece, eu sei que você conhece. Então é o seguinte, o Zony H, quando alguém faz um defacement, vai lá e coloca lá, olha, eu fiz um defacement em tal site, e ficou assim, desse jeito. Então vocês podem ver que isso aqui é um site Gov.br, que eu fiz questão de tirar ali qual era o estado e tudo mais, e isso ocorreu em 18 de 6 de 2015. 18 de 6 de 2015. E o defacement que foi feito, porque isso aqui é um mirror apenas, foi esse que está aí embaixo. Pegando a URL, anteontem, que eu estava montando a palestra, e colocando lá no navegador, o que eu encontro? Esse é o site original, quase um mês depois. Até hoje, eles não sabem que isso aconteceu. Aí vocês falam assim, ó, nada, isso é o normal, isso é o default. 90%, 99%, depois de uma intrusão, não sabem que ela ocorreu. E por que ele não sabe? Porque na verdade é que foi feita uma injeção. Não modificaram nenhuma página dele, na verdade injetaram esse dz.txt. Como esse dz.txt não faz parte do site, ninguém nunca vai acessar isso via link, nem nada, ninguém percebeu até hoje que ele está lá dentro. Poderia ser um PHP, poderia ser coisa pior, um JS da vida, alguma coisa assim. Isso é o normal. Com o iNotify, nós vamos evitar isso daí. Algumas implementações de iNotify, só para vocês saberem o que existe. O CLSync é um monitor de diretórios leve, especificamente desenvolvido para uso com R-Sync. Ué, eu não posso usar o iWatch? Pode, pode, mas você vai ter que fazer o XML, essa coisa toda. Enquanto o CLSync, ele só faz isso, ele já é especialista nisso. Roda mais leve, tudo mais. Não verifica tudo quanto é evento, então ele é mais reduzido. É um iNotify risk quase, vamos dizer assim. O entry, ele é mais simples ainda, ele atua como filtro. Vejam a linha de comando, ele fica com o LS, é desse jeito que usa o entry. Com o LS você está verificando todos os asterisco.pdf que tem dentro do diretório. Pipe, entry, eco, ok. Se acontecer algum tipo de modificação em algum PDF, ele joga ok na tela. Ou seja, ele poderia te enviar um e-mail, poderia fazer qualquer coisa. Simples, só isso. Gamin. Gamin é muito utilizado nos gerenciadores de arquivos, muito utilizado em nível Gnome, KDE e tudo mais, justamente para aquilo que eu mostrei no início da palestra, num gerenciador de arquivo. Ocorre um evento novo, ele atualiza o gerenciador de arquivo, ele emite o alerta. Lembrando que a iNotify, ele avisa o que aconteceu. Você não precisa ficar correndo atrás da informação. Ele te avisa. iNotSync. Outro monitor para uso em conjunto com o R-Sync, mas pode ser utilizado em outras funcionalidades também, como os anteriores. iNotail é o substituto do tail menos F. Qual é o problema do tail menos F? A cada um segundo, o tail menos F dispara determinadas chamadas para saber se houve modificação no final do arquivo. Ele fica, então, metralhando o seu sistema. Aquele tailzinho inofensivo que todo mundo usa, ele fica metralhando o seu sistema. Você tem o iNotail, que é o tail baseado em iNotify. Ele fica quieto, calado, não faz nada. De repente, chega um aviso do kernel para ele dizendo que tal coisa aconteceu e, ó, ele fica sabendo. Ele substituiu o tail menos F. E notcoming, ele observa diretórios e realizações caso algum arquivo novo seja criado. Ele é utilizado, então, pelos repositórios Debian para saber quando chegou um pacote novo no Debian, foi feito o upload e ele tem que processar aquele pacote. Tem o iNotify Tools, que é um conjunto de comandos para interação com o iNotify, permitindo o uso direto por scripts em shell e outras atividades. Tem o iNotify Rookable, que também é um monitor similar ao iWatch e ao iNotify Tools, mas ele promete ser melhor do que o iNotify Tools. Aí, cada um vê as filters, vê a manpage, tudo escolheu o que vai usar. Além das libraries, você tem libraries aí, se você quer implementar na sua programação, tem library para C, Python, P ou Haskell e o que mais vier por aí. Nossa conclusão, então, é o seguinte. O iNotify, ele provê recursos valiosos para quem precisa monitorar atividades em file systems, é essencial para quem precisa de monitores de integridade em tempo real em sistemas de firewalls e sistemas críticos, e backups inteligentes poderão ser criados facilmente com o auxílio do iNotify. A palestra está disponível no meu site. Como eu falei, não haveria tempo, acabou de esgotar o tempo. Quem tiver dúvida, eu vou estar ali fora para tirar as dúvidas, me procura ali. E, esta me desejar a vocês, foi a minha última palestra nesse Fizzle, um excelente final de Fizzle. Parabéns a todos que estão aqui, obrigado aos que vieram assistir em cima, embaixo, pela web que estão assistindo agora. E, como eu já falei, excelente final de Fizzle a todos, muito obrigado, até a próxima. Aplausos 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 Aplausos